Fala pessoal, eu sou o Nilson, estou começando mais um vídeo aqui no canal, daí já sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Heroes e dessa vez vamos aqui continuar tentando liberar a nossa MG13, né? Falta pouca grana para a gente conseguir, então é esse vídeo, vou tentar fazer um vídeo diferente e vamos assim, cara, vamos jogar... Cadê? Não, apareceu aí. Vamos jogar de faca, mina e bolsa médica. Essa mina não é muito interessante porque gasta muito de reparo e a gente está precisando juntar dinheiro, mas eu estou tentando fazer nesse desafio aqui para ver o que é que vai dar, beleza? Eu vi que tinha uma carta aqui, ó pessoal, e pelo que eu entendi colocaram um taco de beisebol, cara, vamos ver se isso é verdade. Ô louco, cara, como assim, mano? Aí eu tenho que comprar. Mano, aí vai me atrasar comprar a MG, mano, eu vou comprar com ouro mesmo. Rapaz, será que isso presta, velho? Mano, tem skin também? É isso mesmo? Olha isso, cara. Meu Deus, vamos virar o Negan aqui, tá ligado? O The Walking Dead. Ah, beleza, vamos assim, então. Não sei como é que esse negócio, se esse negócio presta ou não. Provavelmente ele vai passar bastante raiva porque não temos armas de longe, só vai ser de perto mesmo. E é isso, vamos colocar para procurar uma partida aqui. Quando encontrar, eu volto. Opa, 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 para, 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 para tudo. Antes de ir para a partida propriamente dito, vamos aceitar os cinco pedidos de amizade. Temos aqui o Black Fox, Caveman67, Clayverson08, DeathmageXI, esqueci o algoritmo romano, desculpa aí. E o Gabriel, estão todos devidamente aceitos. Obrigadão aí pelos convites, agora sim, vamos colocar para procurar a partida. Quando encontrar, eu volto. Bom, voltamos, a partida acabou de começar, como vocês podem ver. Vamos apertar F7 para mostrar o FPS e o ping. E vamos para o fight, vamos nascer no nosso Catherine Cradden. Era para ter nascido ali na frente, mas o animalzinho nasceu aqui atrás. E vamos lá marcar o ponto de B2 e seguir em frente, beleza? Mano, eu não sei do que esperar desse taco de beisebol, o cara nem sabia disso, tá ligado? Eu abri, vi a carta lá, achei estranho. Mas vamos ver, cara. Era para ter pego pelo menos uma pistola. Essa gameplay não vai dar muito bom não, hein. Mas vamos tentar fazer alguma coisa. Lembrando, se você é novo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, participa. E é isso, cara. Bom, estamos chegando aqui no ponto. Ó, por que eu trouxe uma mina? Porque geralmente você tem dois pontos de entrada, que não é o caso dessa casa, que são três. Então eu colocaria um aqui, tá ligado? A outra em outro ponto e ficaria aqui, ó. Só esperando o cara vir, tá ligado? Mas aqui como são três pontos, eu não sei se é uma boa de repente fazer isso. Talvez seja, cara. É melhor eu botar aqui mesmo, vai. E vou esperar aqui, velho. Na verdade, era para ir para esse lado daqui, né. Não, mas aí ele me vê. Eu tenho que ficar aqui mesmo e torcer para o cara não vendo aqui da frente. Mano, será que vai dar bom, cara? Ó, granada. Aí no meu pé. Vem. Ué, cara. Ué. Não morreu. Como assim, velho? Ah, não, mano. Que deselegante, cara. Como é que esse cara não morreu, velho? Agora eu vou te pegar, mano. A mina estava ali, bicho. Nossa, velho. Essa mina não mata mais de uma só? Realmente eu não entendi isso agora, hein. Pior que ele tem um M1 e M2, mano. Para eu chegar lá agora vai ser complicado, hein. Ó. Sai, 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 sai. Não, eu não quero morrer. Deixa eu subir para ver se ele vem. Não vem nada. Ué. Ué. Que isso, cara? Mano do céu. Olha esse jogo, velho. Vamos parar com o bug? Vamos. Ele não vem, cara. Esses caras são covardes. Tá vendo? Assoviei para o cara. O cara nem vem, cara. Ele vai me matar ali, M1 e M2. Olha ele lá. Tô com muito lag, mano. Mano, era bom jogar de paraquedista, tá ligado? Porque o cara cai já, mete aí no sarrafo. Mas eu não tenho liberado esse aqui ainda lá, não. Tem que jogar com a pá e tal. Esse mapa também não é bom para isso, tá ligado? Então, mas é isso mesmo. Vamos assim. Põe a carona aqui com o Ghost... Ghost... Sei lá o que, BR, cara. Bora lá. Bom, o nosso objetivo é pelo menos matar uma pessoa nesse mapa. Esse taco de beijo, cara. Não é possível. Não gastei o ouro à toa, não é verdade? Assim espero, cara. Ih, caramba. Opa, chegou um cara aqui. Só que ele me viu. Toma! Toma! Já foi a primeira vítima, cara. Aqui é o Negan no The Walking Dead. Opa! Oxi! Chegou mais um, chegou mais um. Ah, eu acho que é tanque, hein? É, tem M24. Beleza. Eita, pô. Tô só com o taco. Eita, pô. Chegou... Ah, não. Mano, o cara voltou, véi. Embaixo. Que pena, véi. Fui digitar, mano. Vamos lá esse aqui, rapidão. Vai, 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 vai. Antes que vire. Ok. Vamos voltar lá, véi. Vamos tentar matar o cara de novo. Ah, véi. Sério isso? Deixa eu brincar, véi. Perdemos o hangar, bicho. Boa. Ó, o carinha destruiu o tanque inimigo ali. Lascou. Tá aqui, tá aqui, pô. Ué, cadê o cara? Banzai! Ah, droga, não! O click não saiu, véi. Caraca, bicho. Só que tem que ser um ponto... Estratégico, né? Que o pessoal vai muito. Caramba. Me dei mal aqui, hein? O cara aqui, véi. Vem na mão! Vem na mão! Ai, caramba, dois! Toma na cara! Vou pegar... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Não, não, não! Não, caramba! Quase, cara! Os caras não vêm, né? Não tá... Tapa, bicho! Ih, mano. Já vi carro passando ali, hein? Esse ponto é muito aberto, cara. Vou ter que... Ih, cara, olha o cara ali. Mascou. Olha o cara aqui! Vem! Vem, 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 vem! Vem! Toma! Ah, não, não morreu, cara! Como é que um taco desse derruba uma cerca e uma tacada dessa no mato cara, véi? Como assim, mano? Vamos de novo, vamos de novo. Tem vagabundo por aqui. Oh! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Calma. Cadê o cara, véi? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, me viu! Ah, o tanque matou ele, véi. Que merda, hein? Mas eu acho que eu ia morrer pro tanque. Quer dizer, eu ia morrer pro cara se o tanque não matasse ele. Mano, vamos tentar procurar algum sniper por aqui, véi. Pra gente achar alguém por aqui. Opa, tem marcação aqui, ó. Mano, era pra eu ter pego outra badge, cara. É... Maratona main, tá ligado? Oh, me viu, me viu. Valeu, valeu, o cara me salvou. Mano, véi, é reto, não sei não, véi. Como é que bota um taco de beisebol, cara? Meu Deus do céu. Deixa aí nos comentários se você sabe o motivo disso. Talvez seja por causa do Halloween, não sei, né? Mas sei lá, véi, é um taco. Oh, caramba. Tá ali na minha frente. Passaram por cima. Ai, caramba. Deixa eu ver por aqui por trás. Como é que estamos no mapa? Beleza. Falta dois pontos e só. A gameplay não vai ser tão longa mesmo, pessoal. Foi só pra mostrar o taco mesmo. E dar uma brincada aqui com vocês. Nossa, carinha tá precisando de vida, mano. Deixa eu curar ele aqui. Mas aí é que tá, véi. Colocaria a média de correr mais, tá ligado? Tem mais estamina. Pra você poder chegar no cara. Ou a nimble, pra você não fazer barulho enquanto você corre, mano. Pra surpreender o adversário. Vamos curar esse cara aqui também. Vamos jogar de médico, cara. Será que a gente consegue pegar mais alguém, cara? Vai acabar a partida quase. Fechamos a linha. Ih, caramba. Não, 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 não. Não vem, né? Vai, atira que eu vou rebater tua bala. Vem. Não, quero mais não. Brincar disso, não. Caraca, velho. Essa reta, não sei não, velho. Olha isso, bicho. Tá pegando fogo, meu. Ó, tem cara... Me viu. Tome. Toma. Na cara, atafado. Vamos pegar outro. Tem outro ali que eu vi. Ai, não, 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 não. Ah, velho. Vem no taco, pô. Puxa a faca, cuzão. Ah, velho. Esse cara é covarde, pô. O segredo, cara, é eu tentar atravessar. Oh, oh. Felocity Furiosa agora. Vamos atrás. Atira, mano. What the... What the fuck? Pega ele. Tome. Não. Os caras estragam a brincadeira do cara, velho. Poxa. Tá caindo rápido. Acho que tá muita gente aqui. Isso é bom. Entra, 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 entra. O cara aqui. Toma, safado. Caramba, que susto. Mano, tá muito da hora isso aqui, velho. Deixa eu colocar. Não, aí os caras vão entrar aqui e vai... Ih, caramba. Olha o lag, olha o lag. Quer saber, mano? Oh. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Entrou? Entrou. Cadê o cara que tava aqui? Não sei se foi esse que morreu, não, hein. Beleza. Show de bola, show de bola. Ó, isso aqui é forte, ó. Ué? Eu tinha quebrado numa porrada só ali, velho. Eu acho que já tava danificado o que eu bati. Agora aí se explica porque eu não matei o cara com uma porrada só. Vem embora. Ó, sniper, sniper. Não, 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 não. Não, não, não. Não, ah, sniper. Caramba, mano. Que droga. Caramba, tão pegando ponto. Vai ter que parar. Ih, caramba. Uou. Olha o lag, mano. Olha essa minha internet, cara. Olha isso. Caraca, 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 caraca. Toma. Como não, velho? Nossa, velho. Eu jurava que tinha batido na cabeça, cara. Que deselegante. Deixa eu pegar o tanque aqui, pessoal. Porque senão a gente tá ferrado, velho. Essa gameplay vai demorar um pouco mais do que eu imaginei. Ó, é aqui que eu gosto, ó. De ficar. Aqui geralmente é um ponto pequeno que dá muita gente, tá ligado? Aqui é bom de ficar com um taco de baseball. Mas eu vou ignorar ele por enquanto. Vou fazer o objetivo que a gente vai perder. Beleza. O cara matou, então tá tranquilo. Caramba, essa arma é forte, hein? A MG-13. Olha isso. Tá maluco, cara? Um instante. Mano, se eu não me engano, tem taco de baseball no Free Fire, velho. Olha o lag. Olha o lag me jogando pra baixo. Caraca, velho. Pelo menos agora a gente tá conseguindo ajudar o time, né? Vai, vai. Carrega logo. Demora. Aê, beleza. Vi uma infantaria por aqui, mano. Mas eu não vou botar a cabeça pra fora, não. Beleza. Vamos lá, dá... Opa, tem tanque lá na frente. Eita, poxa. Onde? Já era pra mim aqui. Nem marcação, peguei. Sai, 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 sai. Bom, qual é a missão? Eu vou tentar parar aqui. Reparar. E tentar tretar com esse tanque lá do outro lado, velho. Se bem que esse meu tanque não é muito bom, cara. Mas olha o que tem pra hoje. Olha o lag, mano. Meu Deus do céu. Olha o lag. Olha o lag, mano. Olha o lag. Olha o lag. É, porque é um tanque com esteira e não sobe. Eu matei alguém. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui, mas eu matei alguém. Ele não vai aparecer aqui de novo. Ele não é tão burro assim. Ele é burro, ele apareceu. Caraca, velho. Já era pra mim. Eu não vou nem sair. Bom, pelo menos pegamos assistência. Vai, 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 sai, 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 sai. Sai, maluco! Sai, maluco! O cara vai arruxar em mim. Toma! Yes! Valeu, Rodrigão! Caraca, hein. Essa aí... Foi tenso demais, velho. Tá maluco. Caramba, tá complicado esse ponto aqui, hein. Vou ficar aqui, porque senão o cara vai capturar. Esse cara tá aqui na esquerda. Aí, pegaram ele. Beleza. Programa, tem muito tanque. Ô, caramba! Me ferrei. Tomando de tudo que é lado. Olha isso. É M24, cara. Não tem nem como. Engraçado que eu não tenho um tanque pra bater de frente com esses caras, né? Cadê? Ih, já era. Não tenho mais tanque nenhum. Quanto mais pra bater de frente. Vai, 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 vai. Ali, ali, ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Sai, 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 sai. Sai que é meu. Ele tá aqui, ó. Surpresa! Hi, hi, hi. Ah, vem como eu gostei desse taco, velho. Melhor atualização do Heroes in Generous. De todos os tempos. Tamo defendendo o objetivo aqui. Vai acabar a partida já. Só vem. Só vem que é tacada na cabeça, rapaz. Aqui é o Negan, cara. Só faltou o arame farpado no taco. Bom, pessoal, 20 segundos pra encerrar a partida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. O que você achou. Granada. Ah, eu vou morrer. O que você achou da atualização, beleza? E deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aí. Participa dos vídeos, cara. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.